Legendas por TIAGO ANDERSON Amém. ! Que nada! Minha aqui! Minha aqui, acóloga Arungado foi simples. Minha aqui, uma sua idade é difícil. Por que? Minha aqui, eu sou a quem está rodando. Minha aqui ela, Bábote, foi uma coisa melhor do que a minha vida, mas ela não tem como fazer isso. Por que? Se você foi assistindo este momento? Um! Sim O que é o que é o que é? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não sou vizinho. Eu faço isso e eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ele disse que ele queria muito mais forte. Bem, muito forte. Ele disse que ele estava aqui. Ele disse que ele estava aqui. Ele disse que ele estava aqui. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?